Como é o trabalho da barreira sanitária de Trajano de Moraes? Saiba por que foram distribuídas roscas para alunos da rede pública de ensino de Bom Jardim. Conceição de Macabu divulga boletim epidemiológico. É o que você vai ver a partir de agora no Jornal do Interior. Boa noite. Dentre as cidades do interior do estado, poucas ainda não registraram casos positivos para o novo coronavírus. Cambuci, Trajano de Moraes e Macuco ainda seguem com as ações a fim de que a infecção não a exerque. Dentre as ações realizadas em Trajano de Moraes, a principal delas tem sido a barreira sanitária. Bom pessoal, nós estamos aqui em Visconde de Ibé, próximo a Trajano de Moraes. E aqui como vocês podem ver, está a barreira sanitária de Visconde de Ibé. Eu estou aqui com o senhor Marco Antônio, que é um dos responsáveis aqui para essa fiscalização. Senhor Marco Antônio, você pode falar para a gente como é que está sendo feito esse trabalho aqui? Ó cara, a gente está aqui na paragem da triagem, tipo assim, a gente para as pessoas, né, para saber o destino deles. Até porque aqui é passagem, a gente não tem como proibir de voltar. Então a gente pergunta a pessoa, a pessoa que vai a Macaé, ou região dos lagos, né, enfim. A gente faz a abordagem de medir a temperatura das pessoas. E aqueles que vêm para dentro do município, a gente está querendo saber para onde vão e o que fazer. Porque, independentemente do que eles fazem, a gente está voltando, entendeu? Porque a ordem aqui que a gente tem é de não deixar entrar no município pessoas de outro município. Até porque, devido a essa pandemia, entendeu, grande? Se de repente o senhor pegar uma pessoa que está com a temperatura um pouco mais alta, qual seria o procedimento que o senhor tomaria com essa pessoa? Aqui, no momento, quem faz isso é a pessoa da agência sanitária ou da saúde. A gente aqui está mais para olhar mais o trânsito, entendeu? A gente está aqui no trânsito, aí isso aí a gente passa para a pessoa da agência sanitária. E como é que está aqui o funcionamento? Está de que horas a que horas? 24 horas. 24 horas? 24 horas. Então, eu quero parabenizar o senhor. Valeu, cara. Parabenizar a nossa amiga ali. Deixa eu mostrar ela, eu não queria dar entrevista, não. Mas eu vou mostrar ela. Parabéns para vocês. Obrigado. Que são de Visconde de Ibé. Entendeu? Que estão fazendo esse excelente trabalho. Que Deus abençoe vocês. Kevin. Amém. Volto com vocês, tá, meu amigo? Um abraço. E com a quarentena, instituições de ensino deixaram de ter aulas. Com isso, as crianças que às vezes dependiam da merenda a fim de se alimentarem, ficaram sem esse subsídio. Em Bom Jardim, a distribuição de roscas a esses alunos gerou uma certa polêmica. Mas a Secretaria de Educação esclareceu o fato. Ô prefeito, olha só. Isso aí que é a doação do colégio das crianças que estão mandando dois pacotinhos de rosca. Tu vai se sustentar com dois pacotinhos de rosca? Isso aí é pouca vergonha fazer andar à distância, estar longe e fazer essa safadeza com o povo. Dois pacotinhos de rosca, muxo. Boa tarde, comunidade Bom Jardimense. Eu sou Graziele Beltrão, Secretária Municipal de Educação. Estou aqui com a nutricionista da rede municipal, doutora Márcia Costa. Queremos aqui, hoje, esclarecer o que está acontecendo com a nossa merenda escolar. Para esclarecimento também, quero falar com vocês que alguns itens que estavam em estoque nas nossas escolas, como biscoito, iogurte, rosquinha, manteiga, esses itens foram comprados para consumo das crianças e nós não poderíamos deixar esses itens nas escolas. Por isso, a gente teve que fazer essa distribuição. Gostaria também de esclarecer que esses itens nada tem a ver com os kits que serão entregues às crianças. E a nossa secretária irá explicar melhor a questão do kit para vocês. Sim, o kit está sendo licitado, tá? Então, essa merenda que teve a doação não é o kit, como está sendo falado aí, que é o kit de alimentação, não é. Nós já estamos no período licitatório desse kit e cada aluno da rede municipal de ensino de Bom Jardim receberá esse kit. Então, nós vamos estar informando um cronograma para esse responsável pegar esse kit. Então, vale também ressaltar que trabalhamos com transparência, com total transparência, porque trabalhamos com dinheiro público e o termo de doação que estamos utilizando é uma forma de a gente prestar conta do dinheiro que está sendo utilizado com a compra dessa merenda. Por isso, o termo de doação. E estou aqui para qualquer esclarecimento. A Secretaria de Educação está aberta todos os dias de nove às cinco. Boa noite, boa semana. Fiquem com Deus, meus amados alunos, professores e demais colaboradores com a nossa educação. Fiquem em casa, pois estamos aqui trabalhando por todos nós. Em um comunicado feito hoje pela Igreja Católica, o Papa Francisco nomeou para Bispo Diocesano de Nova Friburgo o atual Bispo Auxiliar de Niterói. Dom Luiz Antônio Lopes Ritt toma posse no próximo dia 4. Ou seja, a gente fica na torcida e deseja uma boa sorte e um bom trabalho para o novo Bispo, melhor dizendo. E saiu um novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Conceição de Macabu. O mesmo foi apresentado pela secretária. Vocês podem observar que todos os dias a gente libera um boletim epidemiológico ao término do dia em que a gente faz um apanhado de todas as informações do centro de referência dos pacientes suspeitos, os pacientes que são monitorados, os casos confirmados. No dia de ontem a gente teve a duplicação do número de casos. Então, a gente tem até o momento 18 casos confirmados no município. Desses casos confirmados, nós temos um total de 62 casos que estão sendo monitorados. E esses 62 casos monitorados, eles diariamente recebem ligação da nossa equipe do centro de referência. E é graças à aquisição dos testes rápidos que é possível que a gente consiga ter esses números reais mais em tempo real e dentro do tempo que a gente julga importante para que a transmissão não evolua dentro do município. Nós incluímos no dia de ontem o quadro de recuperados, que tem hoje um número total de sete pessoas. São números contabilizados dentro dos casos confirmados e pessoas essas que não apresentam mais sintomas, que estão já fora do quadro de transmissão, dentro da linha que tem se previsto de 14 dias. Sabemos que tem muitas questões ainda a serem definidas no coronavírus, no novo coronavírus. E é por isso que a gente teve tanta cautela em trazer essa informação e principalmente de não trazer o nome de curado. Nós também não podemos afirmar que essas pessoas não têm chance de se contaminar novamente. E é por isso que a gente traz aqui hoje um reforço da informação de que mantenha a distância. O distanciamento social é essencial nesse momento. É a única forma de a gente diminuir a evolução desse número de casos. E hoje é o dia de conscientização sobre a síndrome de Edwards, ou como você preferir, a T18. No ano passado falamos sobre essa realidade que é presente em várias famílias pelo mundo. Você pode saber mais sobre a T18 no movimento T18 Brasil. É só pesquisar na internet, nas redes sociais, que você vai ter um material bem explicativo sobre essa situação. Lembrando que você entrando no nosso YouTube, o TVI Interior, você pode conferir também a nossa conversa sobre a T18. O Jornal do Interior fica por aqui. Outras informações e notícias você confere em nossas redes sociais. Agradecemos desde já a sua audiência e a sua companhia. A gente lembra que você pode acompanhar a programação inteira da TV Interior no TVI Interior, que é o nosso canal no YouTube. Obrigado demais. A gente volta a se encontrar na sexta-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho